O Parque Tecnológico de Pato Branco abre as portas para a comunidade. É a segunda edição do Open Park, evento promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é apresentar os projetos desenvolvidos a empresários e estudantes da rede pública e privada. Vai trazer todos os públicos, mas com esse propósito mesmo, é popularizar a tecnologia, mostrar caminhos para a população de Pato Branco e da região. A região vem aqui também, ano passado tivemos comitivos de várias cidades da região. E Pato Branco tem essa liderança, realmente de mostrar a importância da tecnologia, mostrar que ela é meio para realmente melhorar, aumentar a qualidade de vida das pessoas e fortalecer o empreendedorismo das empresas, das pessoas, no sentido de melhorar cada vez mais as suas vidas. O Open Park será realizado de 1º a 3 de junho. A programação envolve os estudantes em projetos nos laboratórios da Secretaria e em uma feira de profissões promovida pela UTF-PR. Os empresários poderão assistir a apresentações de empresas incubadas e startups. A gente, para conseguir dar uma atenção melhor a todos os níveis de ensino, a gente programou dia 1 e 2 para o ensino fundamental, fundamental 2, médio e técnico. É onde a gente vai estar fazendo uma abordagem mais técnica dos projetos, apresentando detalhadamente todos os projetos e soluções que a gente desenvolve dentro da Secretaria. No dia 3, durante o dia, a gente fez um dia mais lúdico, que daí é para voltar os alunos do ensino fundamental 1, o ensino da cidade. E ali a gente, mostrando a tecnologia, mas fazendo de uma maneira mais divertida, como vai ter intervenções, vai ter todas as ações, para que as crianças que não têm um conhecimento técnico possam entender qual é a aplicabilidade dentro da sociedade. A participação é de graça. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo telefone 4632206080 ou pelo Instagram, arroba smctipb. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo telefone 4732206080. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo telefone 4732206080.